Olá, olá, bem-vindo ao canal A Mulher Que Amou Livros e o meu nome é Cláudia e eu hoje venho dar o resultado, falar um bocadinho sobre os livros que eu li, para um desafio que eu comecei no Instagram, ler os livros favoritos de... eu comecei por ler os livros favoritos da Daniela, a minha irmã, vocês encontram já a opinião de Divergente, After e Seleção lá no Instagram, foi assim o primeiro conjunto de livros que eu li por este desafio, depois eu perguntei, quem quiser entrar neste desafio, deixe um coração lilás nos comentários e a Carolina Paiva, que é conhecida no Instagram por Oli Reader, ela aceitou o desafio, escolheu 3 livros para mim, escolhi 3 livros para ela, enviámos por correio e então eu recebi os meus livrinhos, ainda estava em isolamento e já os li porque tinha muito mais tempo para poder devorar estes livros. Então, comecei por ler A Velocidade da Luz, de Ravier Cercas, que já estava na minha lista há algum tempo, porque tinha visto o vídeo dela, os vídeos de outros booktubers brasileiros, a falar do autor e deste livro. E então eu estava muito curiosa, o livro já estava na minha lista de desejos há muito tempo e felizmente já o li, adorei! Livros 5 estrelas, entretanto com este desafio já conheci mais livros favoritos neste segundo semestre e mesmo agora que começou o segundo semestre, o que é ótimo, eu já tinha aqui livros favoritos. Então, A Velocidade da Luz, nós temos aqui um aspirante escritor, um homem que quer escrever um romance, ele vai para os Estados Unidos, vai para uma universidade e conhece lá um professor que é um bocadinho peculiar, ele usa uma pala num olho, ele é assim muito grandalhão, muito estranhão, muito estranhão, estranhão, não sei se existe, mas eles acabam por conversar e acabam por trocar assim algumas opiniões em relação a outros escritores, inclusive Hemingway, Ernest Hemingway está sempre assim no fogo das suas conversas e eles vão acabar por criar assim uma relação de amizade. Ele entra de férias e tal, quando regressa à escola ele já não está. O que é que é interessante? Ele acaba por conseguir escrever o seu romance, eu não vou contar mais, todas as opiniões que eu vi em vídeos, eu já não me lembro da opinião da Carolina, mas a maior parte das opiniões conta a história até à página central e eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Mas, o que é que eu achei muito interessante neste livro? Para além da estrutura, que eu acho que é contada de uma forma maravilhosa, é dividida em três partes e todas elas se unem muito bem, é tudo aquilo que ele escreve, nada é palha, é tudo importante, todos os detalhes, a história é tão maravilhosa e temos aqui vários temas a ser tratados neste livro, inclusive a história destes dois, que é uma história de amizade que, sabem aquele tipo de amizade que não se cobram e que se valorizam mesmo à distância, que se acompanham o trabalho e que têm mesmo aquele orgulho e sabem que é uma amizade genuína, não precisam de provar, e depois nós temos este homem, que é um homem estranho, eu adorei a personagem, adorei esta personagem, porque é aquele tipo de pessoa que diz as coisas quando são pedidas as suas opiniões, ele diz as coisas de forma muito frontal e quando tem que dizer bem, diz bem, quando tem que dizer mal, diz mal. Depois ele tem uma história, a sua própria história também é muito, muito interessante e está ligada com a guerra e com as consequências da guerra no Vietnã na sua vida. Ele, a história, eles interligam-se e depois este livro tem uma coisa que eu adoro que é a metalinguagem, portanto nós temos aqui um escritor que está a escrever um romance, um livro, a questão da fama, como lidar com a fama, o que é isto de ser famoso, descrever um romance, a ficção, a realidade, a amizade, a vida no geral, as reflexões do autor são maravilhosas, do narrador são maravilhosas. Eu adorei acompanhar também as passagens preferidas da Carolina, ou as passagens que ela marcou. O livro disse-me muito, já se tornou um dos favoritos, mas infelizmente o livro encontra-se esgotado e é muito difícil de encontrar um exemplar, mas eu não vou perder a esperança de encontrar um exemplar só para mim, ok? Se tiverem, quiserem vender o vosso, vendam-me, por favor. Depois, eu li um livro que eu não, não dava tanto por ele. Minha expectativa era, assim, razoavelzinha e acabou-se por tornar num dos favoritos deste ano, se não o meu favorito. Não sei se não vai tirar o lugar ao avesso da pele. Não sei. Está ali, talvez. Eu vou dar tempo para amadurecer esta ideia e depois logo se vê. Então, estou a falar de também, os brancos sabem dançar, do calaf. Do calaf é palanga. Quem é que não sabe quem é um calaf em Portugal? O calaf pertence aos Buracas São Sistema. Portanto, ele criou a banda Buracas São Sistema. Os Buracas São Sistema fizeram imenso sucesso. Trouxeram o Kuduro para o Internacional, não é? Esta música africana com muitas raízes também brasileiras, não é? E é maravilhoso conhecer a história do Kuduro e conhecer a história destas três personagens. Portanto, este livro está dividido em três partes, três pontos de vista que ainda tornam o livro ainda mais rico, maravilhoso, maravilhoso. E o que é que eu achei interessante? Para além da escrita do Calaf, que é super rica, mesmo maravilhosa, as referências, as referências culturais, as referências políticas, as referências das tradições, da música, é maravilhoso. É, 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 tudo ela. E eu ia lendo o livro, ia conversando com o meu marido, ele já me tinha contado algumas histórias, inclusive, de onde é que surge a ideia do Kuduro? Vem num filme do Van Damme. Não sei se, eu vou deixar o link para o vídeo que ele é mencionado aqui, é um vídeo em que o Van Damme está num filme a dançar com duas tailandesas e ele dança de forma muito estranha e de repente Tony Amado, que é um artista, tem assim uma luz e nasce, nasce o Kuduro ali daquela, daquela pequeno, pequeno clipzinho do filme. E eu lembro muitas vezes do meu cunhado, o Miguel, quando vivia connosco, ele via muitas vezes esse pequeno clipe e mostraram-me e contaram-me, falavam-me do SEMBA, falaram-me de vários autores, cantores como Paulo Flores, é tão maravilhoso ver todas essas histórias aqui e eu diria, eu não queria estar a chamar isto, mas isso parece-me mesmo a Bíblia do Kuduro, portanto quem gosta de Kuduro, quem não gosta também vai e tem alguma curiosidade em relação a esta cultura, à música e ver o nascimento desta arte, da dança e nós também, eu depois fui acompanhar várias entrevistas do autor e é maravilhoso, ele adora ver vídeos de miúdos a dançar porque ele próprio não sabe dançar muito bem e por acaso é uma das coisas que se tem muita pena é que eu não sei dançar muito bem, sobretudo o Kuduro que é preciso, assim na música, mas eu devo-me gostar muito de ouvir os buracas. Bem, nós então temos três pontos de vista, um deles é um artista que acaba de ser preso quando tem que passar no aeroporto para ir atuar no outro país, só que o passaporte dele já está fora de validade, ele acaba na cela e então nós temos todas as reflexões dele na prisão e depois a história do Kuduro e ele passa por várias peripécias e depois tem muita tradição de juntar a família, de contar as histórias, de... maravilhoso, eu adorei este livro, eu adorei, adorei, adorei. E depois temos o segundo ponto de vista, eu não vou revelar quais são os três pontos de vista porque acho que é muito mais interessante vocês conhecerem. Eu não gostei muito do último ponto de vista, foi assim um ponto de vista que nos mereceu mais um bocadinho, o livro estava a agradar-me bastante, mas depois tudo faz muito sentido e é tão interessante conhecer, não é, e ter esta dinâmica dentro desta história. Durei, recomendo muito, 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 que livro incrível. Eu vi algumas opiniões de pessoas que não gostaram muito do livro, não entenderam bem a estrutura, que acharam que não convence como romance, eu acho que convence muito. Acho que a história está muito bem feita e o Calaf é incrível a ela escrever. Ele já tem mais dois livros, por além deste, só que são livros de contos, eu queria mais um romance, era tão maravilhoso. E por fim, deixei-o mais exigente para o fim, pelo menos na minha perspetiva, Brigílio Ferreira até ao fim. E nós temos aqui um pai a conversar com o filho que está morto. Portanto, ele está no caixão e este pai vai falando com o filho, que se chama Miguel. E o Miguel está sempre a dizer, o Miguel é muito resmungão, está morto, mas acaba por ser muito resmungão. E está sempre a dizer para não chamar de filho, porque está sempre a cobrar, sempre a dizer porque é que me fizeste, por causa de ti, é que eu nasci, assim para reclamar. Depois temos um pai que vai fazer muitas reflexões em relação à própria vida, às escolhas que teve, à forma como também educou o seu filho. E vão tentar criar aqui um diálogo, mas não está a ser muito fácil. Não está a ser muito fácil. Parece-me que não era uma relação muito próxima. Há muitas coisas para serem ditas, mas Miguel não está muito interessado em saber. E o que é que eu achei? Achei a escrita de Brigílio Ferreira maravilhosa. Ele é um poeta em prosa. Cada frase parece ter sido escolhida ao detalhe, ao milímetro, ao... não sei. Olhem só. Esta Carolina sublinhou e eu acho que é maravilhosa. A felicidade não se mete pela quantidade do que nos aconteceu de agradável, mas pela quantidade de nós que responde ao que acontece. Nunca ficou nada em mim que não respondesse, e nas tintas para a filosofia. E a forma como a Malajas fala, no filho, é tocante. É uma escrita tocante, linda, maravilhosa, para desgostar. E foi um livro que eu gostei muito, sobretudo das reflexões que faz. Não gostei tanto do enredo. Não há um enredo, propriamente. São várias reflexões. Nós conhecemos as parceiras deste pai, conhecemos a tristeza deste pai, conhecemos alguns pensamentos deste filho. E é um morto muito chato. É um morto muito chato, sinceramente. Foi assim aquilo que mais me frustrou. Mas eu acho que não há nada para mudar nesta obra, que é riquíssima. Que escrita riquíssima. Portanto, futuros escritores, se querem aprender a escrever maravilhosamente, leiam Virgílio Ferreira, temos que aprender com quem esteve e sabe, e quem domina a língua, quem tem um vocabulário riquíssimo. Virgílio Ferreira é um exemplo maravilhoso. Olha, Calaf também é. E o Javier Cercas. Obrigada, Carolina, pelas escolhas. Espero que gostes dos meus três livrinhos que eu escolhi para ti. Eu sei que já começaste a ler, pelo menos, o mais pequenino. E brevemente, venho então mostrar-vos as próximas escolhas. Até porque já tenho uma próxima vítima. Será a Noémia, que é uma pessoa que eu conheci recentemente, por causa das redes sociais, e conheci, e gosto muito de conversar com ela. Nós temos gostos muito semelhantes. E ela já me recomendou, então, três livros. E pronto. Assim que eu estiver preparada para começar o desafio, até porque eu comecei a ler ontem outro livro, não é? Comecei a ler o grande Hotel Europa. E é isto. Acompanhe as lives na Twitch. Eu vou deixar, então, o link na caixa de informações. Na Twitch, exato. E porque eu agora vou começar a fazer lives na Twitch. Pronto, é isto. Olha, um beijinho. E digam-me se já leram algum destes livros, ficaram com curiosidade. E até ao próximo vídeo.